Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, o meu nome é Laudicea, aqui do canal Laudterapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos e hoje eu trago pra vocês esse sabão líquido maravilhoso. Aquele sabão líquido que você quer fazer a sua faxina sem usar aquele monte de produto. Apenas esse sabão vai fazer todo o serviço. É o sabão brutão pra faxina pesada. Isso mesmo, gente. Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo dela bem certinho? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Gente, vamos começar fazendo um sabão líquido hoje bem maravilhoso. Aquele sabão líquido que você tem os ingredientes em casa, você precisa fazer um sabão bem potente pra fazer sua faxina. Então vai ser esse sabão aqui, gente. Muito fácil de fazer. Esse sabão eu vou gastar um litro de óleo. Só pra adiantar, pessoal, esse meu óleo é óleo de fritura, tá? Pode ser óleo novo, Laud? Pode também ser óleo novo. Então, pra adiantar pra vocês, isso aqui é um sabão pra uma faxina pesada, tá? Limpa bastante. Barulho é de carro, gente, porque aqui é uma BR, tá? Ui! 500ml de álcool. Eu tô usando o álcool etanol, podendo ser o álcool. Eu aconselho a partir de 92%. Tem gente que faz com o álcool 70%, gente. Mas eu aconselho vocês sempre uma porcentagem maior, porque corre menos o risco do seu sabão desandar. Corre menos o risco como, Laud? Não, porque o sabão desandar pode desandar mesmo, gente. O meu daqui tem álcool etanol e pode desandar. É um álcool bem forte, mas isso é normal. Se desandar aqui, eu vou ensinar vocês como eu conserto ele. Mas, espero que não desande, né? Corre bem menos o risco, tá? Porque tem gente que fala, aí seu sabão não desanda, gente, eu não tenho culpa não. Eu gravo aqui, ó. Vocês veem que eu gravo sem corte. Meu sabão, graças a Deus, não desanda, né? Porque eu sigo sempre o passo a passo certinho, a quantidade. Então, aqui tem um litro de óleo e meio litro de álcool etanol. Aqui, dissolvendo, eu tenho 250 gramas de soda, onde eu dissolvi em 600 ml de água, tá? Colocar a máscara. Deixa a soda esfriar, tá, gente? A minha soda não tava bem fria, não. A minha soda não tá bem fria, não. Dissolvi faz pouco tempo. Mas, é bom deixar ela esfriar. Coloca de uma vez, tá? Não precisa ir colocando aos poucos. Pode colocar de uma vez. Ela vai dar ponto rápido, espero eu, porque ela tá bem quente a soda. E agora é mexer até dar o ponto. Vocês observam que tá mudando de cor, já, ó. Ele já deu ponto, tá, gente? Já saponificou. Ó. Ó, Natinha. Pronto, gente. Não tem segredo nenhum, né? Deixa eu botar mais pra perto. Aqui ele saponificou, gente. Aí, você já vem colocando a água em temperatura ambiente. Eu tô usando a água da lavanderia aqui, tá? Ó. A água que eu liguei a torneira aqui. Já pode ir colocando. Coloca um pouquinho, mexe. Opa. Esse sapon aqui, gente, não precisa vocês virarem aquela pasta. Se vocês quiserem fazer isso, pode fazer, tá? Deixar aquela pasta pra poder começar a colocar água no sabão. O meu, não. O meu eu vou colocando já aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Porque aqui é um sabão bem simples, gente. Bem simples mesmo de se fazer. Ó. Pode colocar no água agora até a consistência desejada de vocês, tá? Eu, como é com um sabão pra limpeza, pra faxina bem pesada, eu vou colocar aqui, vou deixar em... Ih, já passou. Eu ia deixar em 10 litros. Já passou de 10 litros. Olha só o torno que eles pulam, gente. Aí, agora eu vou colocar 250 ou 200 ml de água sanitária, tá? Pra gente dar mais uma potencializada nesse sabão. Gente, ele tá bem grosso. Acho que eu vou colocar 15 litros. Pronto. Chegou a 15 litros, tá, gente? Vou deixar em 15 litros. Vocês viram que nessa receita não teve segredo, né? Não teve mistério. Tá? Espumando toda a beleza aqui. Não tem nem jeito de mostrar pra vocês a consistência dele, mas ele tá com uma consistência muito boa. Bem grossa, tá? É aquele sabão brutão, tá? Aquele sabão bruto pra faxina mesmo. Tá, gente? É aquele sabão bem ignorante mesmo. Molhou pra ele, a sujeira vai embora. Deixa eu pegar ali o último ingrediente que eu vou colocar nele. Gente, pra gente finalizar ele aqui com chave de ouro, né? A gente vai colocar uma colher, duas colheres, três colheres de bicarbonato. O bicarbonato, gente, é um ótimo vez do engordurante, né? E é muito maravilhoso. Todo sabão líquido a gente vai colocar um bicarbonato. Porque dá outra qualidade no sabão. É muito bom mesmo. Aí aqui a gente agora vai deixar ele descansar durante 12 horas. Eu vou embora pra minha casa. Vê, gente? Eu tô aqui na casa do meu filho. Tô indo embora pra casa. E antes eu ir embora, ele... Todo dia ele me perturbando pra me fazer sabão. Mãe, faz um sabão pra minha mulher lavar aqui a área. Porque realmente, gente, tá precisando de uma limpada mesmo, sabe? Porque choveu bastante. Mas agora deu já uma amenizada. Aí vamos fazer esse sabão aqui. Amanhã, antes de eu ir embora, eu quero ajudar ela a... A dar uma limpada aqui na casa, né? Aí como não tinha sabão, eu até trouxe. Mas o sabão que eu trouxe era aquele sabão que eu coloquei sabão líquido. De mercado. Aí eles ficaram com pena de usar ele. Mas não, tem nada não. Eu faço, aproveito e já mostro aqui pro pessoal. Olha só. Olha só, gente. Ó. Vocês estão pensando que ele vai ficar assim? Vai não, gente. Ele fica bem grosso, viu? Fica com uma consistência maravilhosa. Bem grosso. Ele fica com uma consistência maravilhosa de sabão. Tá? Mas tá aqui lindo. Maravilhoso. Nada talhado. Nada separado. Nada de errado. Só coisa perfeita mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó. Super, super, super lindo. Tá? Então vocês ficam aí que eu volto já. Gente, passado aqui as doze horas, né? Esse sabão não tem vinte e quatro horas. Eu tenho mais ou menos umas doze horas que eu fiz ontem à tarde, né? Hoje pela manhã. Ele amanheceu assim, gente. Ele não amanheceu tão grosso. Mas ele tá numa consistência muito boa. Tá com a consistência de sabão, na verdade, né? Mas tem gente que gosta mais grosso. Então não engarrafa nesse momento, tá? Eu vou já ir embora. Eu vou tirar ele aqui no meu balde. Deixar ele no balde do meu filho aqui, né? Da casa do meu filho. Mas eu disse pra eles. Se vocês quiserem engarrafar, vocês podem engarrafar. Porque aqui já é sabão. Uma dica que eu vou deixar pra vocês. Vocês viram a cor do óleo que eu fiz esse sabão, gente? Muita gente fala pra mim. Lá, eu fiz um sabão e o sabão não engrossou. Ele ficou ralo. Olha o óleo que vocês usaram no sabão. Aquele óleo meu, gente, com certeza absoluta tinha muito sal nele. Tá? Aí tem gente que fala. É só colocar sal que você engrossa o seu sabão. Não é assim que funciona não, tá, gente? Não é assim que a banda toca não, tá? Se eu colocar sal nesse sabão aqui, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar todo branco e vai ficar mais líquido ainda, tá, gente? Então eu não vou me arriscar. O sal que tinha que entrar nessa receita entrou junto com o óleo. Aquele óleo saturado mesmo. Cheio de sal. Então eu não vou me arriscar e colocar óleo pra sal aqui pra engrossar esse sabão. Vou deixar ele nessa consistência, tá? Mostrando pra vocês. Olha, ele não tá ralo. Lembrando a vocês que ele não tá ralo. E ele vai engrossar, né? Não tem 24 horas que eu fiz ele. Mas também não vou usar nada aqui pra engrossar esse sabão e mostrar pra vocês. Olha como ele ficou grosso, como ele ficou lindo. Não, gente. Porque é recomendado colocar sal no sabão, apesar que eu não gosto. Se você fizer um sabão com óleo novo, mas um óleo que vocês não conhecem a procedência dele, eu não aconselho, tá? Porque você pode desandar de vez o seu sabão. Só pra deixar bem claro, bem explicado isso aqui. Agora a gente vai fazer aqui o teste da espuma, porque com certeza ele tá limpando muito, ele tá muito potente. Isso aí eu tenho certeza absoluta, né? E eu vou fazer a apresentaçãozinha do começo do vídeo, né? Como vocês sabem que eu faço a apresentaçãozinha, eu gosto de colocar ele na bacia. Eu vou colocar ele aqui na bacia e já já eu volto com vocês, né? Não, aliás, eu volto já já com vocês não, né? A gente já vai dar continuidade aqui no nosso teste da espuma. Bora lá? Gente, então bora começar o teste da espuma, né? Olha, aqui tem um restinho no meu balde, tem ali na bacia. Da bacia foi que eu fiz a apresentação agora, né? Logo na entrada e aqui é do balde. Vamos colocar aqui um pouquinho. Olha como é que tá o chão, pra vocês verem. Tá quase limpo, né? Não vai ter nem diferença depois de tão limpinho. Eu fui falar que não tinha parado a chuva, ó. Começou a chover, assim que eu comecei a gravar. Então bora lá começar a limpar ele aqui. Jogando assim, ó. Pode jogar aí com vontade. Só vamos ter essa vantagem, né, gente? Que a gente não precisa tá economizando, não. Não precisa de miséria, não. Principalmente que é muito grande, né? Colocar um pouquinho de água aqui. E vamos dar aquela esfregadinha. Colocar um pouquinho de água aqui. A gente não precisa de água aqui. Que a gente precisa de água aqui. A gente precisa de água aqui. E ozaíra. Esse é o cabelo. Olha, gente, só uma demonstração aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, a parte que eu limpei, né, a parte que minha esposa limpou e a parte que ele não limpou. Ó, pra vocês verem como já dá uma diferença. Isso foi só uma esfregadinha de nada, tá, gente? A gente vai caprichar agora, depois do vídeo, né? Que agora que a gente vai pegar no pesado. Mas olha como é que tá, olha a diferença. Olha aqui a cerâmica e olha a cerâmica que a gente não limpou. Tá vendo? Desencarre muito bem, gente. Isso aqui tira mesmo aquela sujeira pesada. Pra vocês verem aqui, ó. E é porque tá molhado, gente. Vocês não tão vendo, tão tendo noção ainda do tanto que limpou. Maravilha! Até eu que fiz o sabão, tô admirada. Porque tá muito sujo, muito encardido mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha. Comenta, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bora pra faxina? Então, bora lá! Tchau, tchau! Obrigado.